Apesar da melhora dos indicativos da Covid-19 no Brasil, algumas regiões que já cogitavam liberar o uso da máscara, também em locais fechados, decidiram manter a medida de proteção por precaução. No Rio de Janeiro, a Prefeitura da capital fluminense decidiu que a regra continua. A população deve usar a máscara nos ambientes fechados, assim como no transporte coletivo. O vírus está por aí, provavelmente vai ficar um tempo, e é importante que as pessoas tenham consciência disso. Essa aqui é uma medida muito mais tomada do ponto de vista pedagógico, educativo, do que científico. Se a gente fosse seguir a ciência hoje, nós estaríamos liberando completamente a utilização de máscaras em espaços fechados. Já as demais medidas em combate ao novo coronavírus no Rio foram suspensas, de acordo com o indicativo do Comitê Científico. Desde 28 de outubro, não há obrigatoriedade do uso da proteção facial nos espaços abertos. O município foi o primeiro local a liberar a máscara. Até o fim do mês passado, apenas 17 cidades haviam flexibilizado a regra, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, que ouviu mais de 1.700 prefeituras. A tendência, porém, é a de que essas iniciativas acelerem pelo país. Como acontece no Maranhão, por exemplo, que desobrigou o uso da máscara tanto em locais abertos como fechados. Já no caso de áreas internas, foi decretada a recomendação da medida em regiões com menos de 70% da população completamente vacinada. O governador Flávio Dino, do PSB, citou redução nos índices da pandemia. Segundo ele, há pouco mais de 60 pacientes internados com a Covid-19 no estado. E deve ser finalizado hoje um estudo do Ministério da Saúde para desobrigar o uso de máscaras ao ar livre em todo o Brasil. O assunto é discutido por técnicos da pasta e a decisão deve levar em consideração o percentual de vacinação em todo o território nacional, que se aproxima dos 60% no caso do esquema completo e também na taxa de transmissão e ocupação de leitos. O pedido do parecer com a viabilidade da medida foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. No entanto, a decisão sobre a suspensão da proteção facial é de responsabilidade dos municípios. Aqui em São Paulo, por enquanto, a utilização da máscara está mantida. Segundo a Prefeitura, a medida vale para todos os espaços públicos e privados e deve permanecer até o dia 5 de dezembro. A Secretaria Municipal da Saúde considerou que os indicadores são os melhores de todo o período, porém com um cenário que ainda caminha em direção à situação ideal em relação aos imunizados na capital. No entanto, o governo paulista pretende anunciar na próxima semana, junto ao município, uma decisão definitiva sobre a liberação. A Secretaria Municipal da Saúde